O Espantalho Namorado O Espantalho Namorado O Gustavo estava apaixonado por Amélia Sonhava com o dia em que podia abraçá-la Mas como? Apenas podia, quando a brisa assoprava, assinar-lhe com a manga do casal Quando chegou o outono, contudo, Gustavo ficou triste As belas espigas douradas foram ceifadas E muitos dos seus amigos tiveram de partir Já não havia andorinhas a xerrear, mas sim corvos negros Embora também fosse amigo dos corvos Gustavo não podia mandar mensagens de amor através das suas vozes estridentes Além disso, no outono não suprava a brisa Em seu lugar, suprava uma fria anortada Por vezes tal forte que Gustavo temia que o seu chapéu lhe voasse da cabeça Queres que a Amélia veja que eu sou careca? Ai, desculpa Vou-me embora Não, se te fores embora Veio o nevoeiro Gustavo não gostava do nevoeiro Pois este impedia o dever a Amélia Mesmo mesmo que não houvesse vento nem nevoeiro No outono não podia admirar Amélia Tinha de estar alerta para avistar os caçadores A tempo de avisar os poucos amigos que tinham ficado Inímica à vista! E à distância, avistava-se um homem armado com uma espingarda A raposa que buscava a sua presa A lebra à procura de raízes Os falcões à cata de grãos Os patos nas margens do rio E as codornizes entre os calos Cortados Todos escutaram o grito de Gustavo E num ápice Todos desapareceram Com que por magia Porém Um dos animais não foi suficientemente rápido Ai! Gemeu a codorniz O caçador aproximou-se Poxa, à procura da codorniz, mas não conseguiu achá-la Mas eu tenho a certeza que lhe acertei Procurou durante um bom bocado Da codorniz, nem sinal O caçador continuou a resmungar Primeiro confuso, depois zangado Estava cansado e começou a transpirar Tinha calor com o caçador Então tirou-o E depositou-o sobre as costas do espantalho Dizendo-lhe Veloce, não o deixas voar com este vento A seguir afastou-se Procurando-o e resmungando-o Eu sou, eu sou algum cabide Mas parou de protestar Assim que sentiu o calor do belo cachecol Ui, está tão quentinho Talvez a codorniz Olha a codorniz O caçador já se foi Estás ferida? Só um bocadinho Só vais para a vida Como posso agradecer-te? Leve-te cá à escola, Amélia Deve estar cheio de frio Com aquela roupa levezinha Com o seu rápido bater de asas A codorniz chegou ao topo da colina Gustavo, manda-te este presente Está tão apaixonado Qualquer dia casa contigo Ai, ai Quem me dera Mas Gustavo não estava a olhar para ela Porque o caçador voltara Com o saco tiracolo Cheio de caça E um ar triunfante no rosto Grande dia de caça Já não tinha calor E vinha buscar o seu cachecol Mas o cachecol desaparecera Onde é que está o meu cachecol? E tu, espantalho Em vez de ficares aí parado Devias ter evitado que levassem O meu cachecol Agora tenho frio Oh, espera lá Tu tens aí um chapéu mesmo bom para mim Oh, fica-me a matar E os pantalhos meu Oh, vou morrer de vergonha Ainda por cima O caçador preparava-se para lhe tirar o casaco Ai, assim vai morrer de frio Gritaram os seus amigos Que observavam a cena Nos seus esconderijos Agora é nosso dever salvar a vida Decidiu a raposa Lançando-se ao ataque Os outros fizeram o mesmo Pates, faisões, corvos, leves e codornizes Atiraram-se ao caçador Fazendo-o cair Ai, 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 ai O caçador bem tentou defender-se Arrancou o Gustavo do chão E empunhou-o como se fosse um bastão Não Parem, parem Socorro Assim já irá as bolas A raposa, a lebre, faisões, corvos e codornizes Mostraram as garras e os dentes Verdadeiramente evorcidos O caçador tentou fugir dos animais Acudam! Estou a ser atacado Deixe-me correr Colir ao cair A meio da subida O caçador já estava quase sem fogo Bem como os animais que o perseguiam Por favor! Pare lá um bocadinho Vamos lá, amiguinhos Vá, vá à força Só mais um bocadinho Estamos quase lá Mas o Gustavo continuava Só mais um bocadinho Estamos quase lá Sim, chegamos Agora já podem parar Sim, parem Eu devolvo-vos o chapéu Mas diz aos teus amigos Para me deixarem em paz, por favor Porquê que estás contra nós? Já reparaste que encontramos o teu cascola? Está mesmo aqui Afinal, o cascola estava ali perto Sobre os homens de Amélia O caçador pegou nele e virou costas Sem sequer lhes agradecer Gustavo, por outro lado Achou que nunca conseguiria recompensar os seus amigos Pelo que tinham acabado de fazer Obrigado, muito obrigado Ele estava um pouco atrapalhado Tinha as roupas amarrotadas As mangas do casaco estavam caídas Mas ele não sentia vergonha Estava tão contente por ter Amélia ali tão próxima de si Tão próxima Que sentiu um enorme desejo de abraçar Mas como? Deixa-me ajudar-te E a Nortada pôs-se a soprar Levantando a manga do casaco de Gustavo E pousando-a sobre os ombros de Amélia Agora sim Estão casados Soprou a Nortada aos quatro ventos do mundo Enquanto por cima da colina A lua branquinha velava pelos dois amantes E vitória, vitória Acabou-se esta história Obrigada Legenda Adriana Zanotto